E aí galera, beleza? Tamo aqui hoje pra trocar uma corrente aí do nosso amigo Marcelo. E aí, beleza? Ele tá com a corrente Halflink aqui. Aí tem muita gente que compra a corrente Halflink e usa do lado errado da corrente. E aí ó, essa daqui, a YBN, tem lá no site. Tá baratinho, né? Quem quiser. Ó, ela tem uma setinha indicando, ó. Onde ela tem que ficar a posição, ó. Eu vou inverter aqui pra vocês verem como é que fica diferente, ó. A posição, ó. Tá vendo? A escama dela fica na outra posição, tá vendo? E a seta fica pra cima. No caso aqui fica pra baixo. Tá vendo? Ela fica toda escamada. Aí ela trabalha diferente, ó. Mas ela tem que trabalhar assim, ó. Com os bombos dela, sempre virado pra baixo. Aí ó. Tá vendo? Ela encaixa até melhor ali na coroa. Visualmente fica até mais bonito. Que merda, hein? Sabia não? É, agora o Marcelo, a chave já não tá muito boa. Quem tem uma chave dessa aí que quebra toda hora, é, deixa aí no comentário aí, né? Se o Marcelo quebrar toda hora, você nem me espanta. Normal chave de corrente quebrar. Então... Já foi? Eu acho que já foi. Já foi, não. Se baixa um... Vim. Aí, já quebrou. Acabou de falar. Quebrou a chave. Tá finalizando aqui já o aberto. É, acho que tá bom já. É só botar na bike, esticar a corrente e ser feliz. Chama aí, por favor, Felipe Neto. Ó o Felipe Neto aí, galera. O ideal é sempre trocar a coroa e corrente, entendeu? Porque assim, senão ela começa a encaixar errado. Se for de alumínio. Essa aqui é uma coroa de cromo, então não dá muito problema não. Mas é bom trocar sempre os dois. Vou esticar aqui a corrente aqui. Aí, galera, ó. Sempre que vocês compram uma corrente, ó. Sobra um pedação, mano. Sobra um pedação, dá pra você fazer chaveirinho. Só não faz aquelas pulseirinhas, não, senão o Nara que cai já era, né? Perde o braço. Ó o Felipe Neto aí. Felipe Neto de Chernobyl. Me ama, né? Aí, vocês vão fazer o que agora? Não, agora um gamezinho aqui. Zona, zona. Gamezinho? Como é que seu nome? Meu nome é Igor. E o seu? Cauê. Cauê é Igor. Tá com frio aí, Cauê? Zé bonitinho. Zé bonitinho. Zé bonitinho. Pega a bike aí. Aí, a bikezinha da DRB. Vai lá, o que que cê vai pedir aí no game? Não, ele começa. Começa tudo. Não, bate aí. Peda papel tesouro. Pega vacino, velho. Aí, começa aí, Igor. Pô, mas... Aí, vale e pegue? Vale, vale, vai tampar. Vale e pegue, vale e pegue, hein? Não, só pra... Vale e pegue, aí, galera. Sem pegue, ó. Vale e pegue, então. Sem pegue. Não, pra nada dele. Ainda de suíte. Show. Suíte ainda, vai. O que que cê vai pedir, Igor? Quero um futebol de centro. Vai, Zé, bonitinho. Já começou a legal. Já começou a legal. Quem perder, acontece o quê? Paga 10? Paga 10. Aí, ó, bonitinho. Tira a bike da pista, né? Olha lá, ó. Ih, meu Deus. Claro que quebrou a perna. Eu tenho medo. Aí. É, melhor sem pedalear. Ainda mais suíte. Quero um... Queiro um tobogã. Caraca. Caraca. Um tobogã de R$1.800. Eram R$180 o teu hip? R$100.000. 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 Pode ter esse negócio em nenhum lugar, não é. Ué, por quê? Você não pode, não? Não pode, não. Você tá matando a aula? Não. Então, pode, pô. Ih, caramba. Aí, entrou um penetra aí. Fala, a corrente atrapalhou. Corrente atrapalhou. Corrente nova é... Ih, caramba. Não precisa, cara. Vai conseguir, cara. Continua treinando, bota o capacete e treina. Sim, tá bom, hein? Aí, Chernobyl chegou. R$180.000. Ah, não consigo olhar pra trás. Fiquei com medo. Vai lá, você vai mandar o quê? Não, agora é ele. Não, voltamos pra organização normal. Vai lá, você. Não, não. Vamos logo. Então, ele tomou a letra pro barco. R$3.000. R$3.000. R$3.000? R$3.000? Caramba. Só foi filmar, ele acertou antes. Ah, valeu? Ele acertou uma antes, galera. Eu que não filmei. Tava configurando a câmera aqui. Sua torcida vai pra quem? Oi? Sua torcida vai pra quem? Cara, eu acho que vai pro Igor. Que eu gosto muito desse gordinho. Quem tá com a letra? Eu tô com B... Só tá com uma letra, ele tá com nenhuma. Ele tá com B? B e R. Verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Transfer da Spine pra 45. Da Spine pra 45? Nem tem 45 aqui. Ah, ali? Da Spine pra Funbox. Uhul! Oi, Gabriel. Caramba! Caramba! O que é que você quer, mano? Já pediu. Tem que pedir primeiro. Não, ele já pediu. 3,6 então, Igor. Vai lá. Não, mas ele já mandou. Ele já pediu, eu também. Ele ia dar para 3,6. Então agora o que? 3,6 de novo. Isso aí quer, mano. 180 do tobogã? Vou tentar de novo. Quem vai, quem vai? Eu. 180 drop do caixote. Caramba! Ivo é brabo. Acabou? Acabou. Quem é o campeão? Eu. Caraca, hein? Vai ter que pagar 10, né? Oi, Ivo. Olha lá. Vai se descendo? Ih, sai de gasto. Ué? Como é que seu nome é meu? Fernando. E aí, Fernando. Primeiro dia do Fernando aí. Vai tentar dropar ali. Vai tentar não, né? Vai conseguir, o cara é bom. Vai lá. Tá salvando a água. Vamos seguir. Pô, véi. Deixa a água do cara aí, cara. Não, mano. É maneiro o caramba. Te explicaram aí já como é que desce? Então, antes. Então, vamos lá. Vamos botar para descer. Esse é o mesmo canho que eu uso. Olha aí, galera. Esse aqui é o Demolixo com Odisse. Collab. Collab aí, ó. Só o Matheus que tem. Cara, pra tá assim, véi. Vamos lá. Nosso amigo aí vai subir agora. Arrampa. Obrigado. Trocaceu, cara. Permata a sua obrigação é ir lá comprar água para nós? Menon, perdeu, né? Ainda tem que pagar 10. Perdeu, é. Ainda tem que pagar 10 condições aí, ó. Vai tentar subir, Sam? Partiu. Partiu? Vamos subir, ó. Vamos lá. Vai eu e Felipe Neto aí. Tu vai aqui, ó. Sobe lá aquela rampa lá, ó. Passa por cima lá do skate. Já na hora que você descer, já desce pedalando, cara. Pedala mesmo, até a catraca cair. E dali? Entendeu? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Passa por trás, tá bom? Não, não. Por trás da rampa não, ó. Olha aí, igual o Felipe Neto. Tem que pagar essa aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Desceu e já pedalam, ó. Aí se tiver as quietinhas, você atropela, velho. Pode atropelar e depois tirar ela pro hospital. De boa. Pode atropelar. Pera aí, pera aí. Segura aí que a gente vai ver o cara subindo aí a rampa aí. Aqui, ó. Segura aí rapidinho. Vem lá quem tá a subir? Vai. Vamos lá, vai lá em cima. Não, ele não vai tentar, ele vai subir. Ele vai subir, cara. Lá, ó. Toma aí, foi de bom, com a sorte. A gente espera lá em cima, tá? Aí filmar lá. Pegou só aqui no ladinho. Pô, mano, ele nem esperou eu chegar. Ué, cara, você tá achando que tá dormindo, cara? Pô. Vai lá de novo. Aqui, vídeo aqui, ó. Vai ser enviado lá pro patrocínio, em vídeo promo. Pra tomar um patrocínio, já? Fala aí. Vai lá, moleque. Dropa, é só aí. Vai lá em sódio. Já é, minha nozada. Vai lá. Uou. Aê, moleque. Aê, galera, o nosso amigo aí, ele tá bem. Só teve um enraladinho aí. Mas ele tá bem. É, ele subiu bem a rampa. Mas eu vou te falar um negócio. Do jeito que ele levantou ali, se fosse eu, eu tinha chorado uns dois dias ali. Nem minha mãe ia ter que tomar um copo de água, de tanto que eu ia ficar desidratado. De tanto que eu ia chorar, velho. Então, assim, moleque foi bem e a gente espera que ele volte aí pros treinos aí o quanto antes.